E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, lançou um novo jogo de dinossauro aí, tá? Jurassic World Primal, galera, é isso aí mesmo, tá? E nós vamos estar testando aqui pra ver como é que funciona, tá? Aqui tem o Dodor Omar, beleza? Boas-vindas, sua primeira missão de contrato. Vamos botar um continuar aqui, tá? Não sei se eu vou ficar continuando aqui, eu sou o Doutor, beleza? Já vi ali, tá? Omar, não temos tempo para apresentações. Ô, rapaziada, que loucura é essa? Precisamos que você encontre o líder deste acampamento de caçadores, tá? E na linha bolada, né? Nervo, bora. E resgate todos os dinossauros capturados pelos caminhos, tá? Hum, então a gente tem que resgatar os dinossauros? Caraca, hein, tá armada ali, ó. Chapéu de cowboy, ó. Estamos indo agora até a localização de helicóptero. Câmbio e desligo. Ela é acelerada, né, galera? Ela é aceleradazinha aí. Vamos ver aqui, hein? Ó, movimentação, já dá para movimentar aqui. Aqui é o quê? Ô, hum, olha isso. Ó. Olha aí, ah, tem que esperar encher, ó. Esperar encher, vamos ficar parado para encher para ver? Vamos ver. Ah, encheu ali, tu dá um dashzinho aqui, tá, rapaziada? Topzera geral. Olha isso aí, uma armadilhazinha. Beleza, caraca, o gráfico é bonitinho, diferente. Estamos na neve, hein? Vamos seguir aqui, galera. Vamos seguir aqui. Outra armadilhazinha aqui, ó. Será que dá para passar aqui? E dá para passar aqui, ó. Opa, é melhor dar uma olhada nessas pegadas. Hum, talvez mostre a direção. Então, mandou ver as pegadas. Mas vamos por aqui, galera. Vamos por aqui? Não, não é por aqui, ó. Aqui está sem caminho. Então, a gente tem que seguir as pegadas, tá? Galerinha, é o seguinte, ó. Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho. Compartilha o vídeo comigo com vocês e deixa nos comentários quem já baixou esse jogo, tá, galera? Quem já baixou esse jogo aí, quem já jogou ele, quem não conhecia, eu estava deixando o primeiro link na descrição. Vai ser para você baixar o jogo direto na Play Store, tá, rapaziada? Link direto, beleza? E outra coisa, você que está fazendo de dinheiro aí, que é uma renda extra ou até mesmo um salário fixo, rapaziada, vai aí no segundo link da descrição, no meu canal novo, onde eu estou explicando como realmente você vai ganhar muito dinheiro, tá? Então, vai lá e assiste o vídeo até o final. Tem uma paradinha para a gente clicar aqui. Vamos clicar aqui, ó. Hum, parece que eles seguiram nessa direção. Opa, será que tem umas paradinhas aqui? Beleza, vamos embora aqui, ó. Vamos vendo tudinho, hein, galera? Vamos vendo tudinho aqui, ó. Dá um dashzinho aqui. Uh, moleque! Tá de risadinha maneira, hein? Tá aí, ó. Elimine todos os caçadores do acampamento. Resgate o Trodonte. Hum. Opa! Meu rifle tranquilizante foi feito para ser usado em dinossauro, mas após que funcione em humanos. É. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, aí tem que ser... A gente tem que se movimentar. Tomei um teco, hein? Tomei um teco, já foi de ralo. Já matei um aqui, ó. Será que dá para pegar alguma coisa dele? Não dá. Não dá. Vamos entrando aqui. Caraca, parada louca. Ó, eu preciso que você... É, caçador e resgatar o dinossauro. Na jaula, tá? Beleza. Beleza. Ó, movimentação. Movimentudo. Ha, ha, ha. Moleque, o jogo tá incrível. Cadê? Ah, ali, a jaula ali, galera. A jaula ali. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos clicar aqui. Opa, saiu ele, galera. Saiu o Trodonte. Tá top, hein, garoto? Ó, o Doutor Mal, isso. Isso aí. É... É... Isso é, né? Inacreditável. Ela criou um vínculo beta com você instantaneamente. Show, show de bola. Tem a opção de pular ali. Não vou pular não, tá, galera? Isso costuma demorar meses ou até mesmo anos através do método grade. Não sei nem que método é esse, rapaziada. Ó, ela vai te ajudar com os caçadores se você chamar. Hum... Será que ela vai virar tipo um dinossauro de guarda? E olha lá, e olha lá, e olha lá, e olha lá. Abriu a parada aqui? Abriu a parada aqui? E agora? Ah, dá pra passar aqui, ó. Ele, 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 ele. Ó. Ó. Ó, elimina todos os caçadores. Mas não falou que se eu chamasse ela? Cadê ela? Vamos ver. Ela fugiu. Vamos ver porque ela fugiu. Fugiu pra onde? Ih, largou o tuba na mão. Largou o tuba na mão com os caçadores. Falou que... Ah, tá aqui, ó, galera. Talvez seja a hora do trodonte retribuir o favor. Ih, moleque, largo o ácido. Largo o ácido. Não foge, não. Caralho, moleque. Que que é isso, cara? Tu viu o ataque? Malandro. É ela, né? Falou ali que era ela, né? Vamos passando aqui pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Ó, vamos chamar. Vamos chamar. Chamamos, show. Larga o ácido. Beleza. Larga o ácido. Ih, ela vem com o porrete pra pegar. Ih, eu venho com o porrete. Caraca, rapaziada. Ó, é pra cá, hein. Ou é pra cá? Vamos ver. Não, aqui, se não. É pra lá, hein. Então a gente chama ela aqui, então... É, molecada. Tá louco? Ó, tá tudo quieto. Quieto demais. Ah, parada meio estranha aqui, hein, garoto. Parada meio estranha aqui, ó. Vamos ver. Ih, olha lá. Agora vem uma catcinezinha aqui, né? Um trailerzinho, ó. Veja o que podemos... É... Você acha que... Beleza. Show de bola. Ih, rapaziada. Caraca. Olha isso. Correu. Destruiu tudo. E agora? Como é que a gente faz? Galera, não se mexe. A visão dela é baseada em movimentos. Ih, agora não é hora de teoria. Ih, olha lá, ia lá. Ah, não sei o que eu faço, não, tá? É o jogo que ele tá fazendo. Caraca, caiu a torre. Caiu a torre. Caraca, ele quer pegar a gente, galera. Ele quer pegar a gente. Tá louco? Que doideira é essa? Corre, tuba. Corre, tuba. Uh, 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 uh. Caraca, jogou a carreta lá embaixo, malandro. Caraca, olha isso. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Tá louco, malandro. Tá louco. É, tuba. Pensar se ela pega... Ih, aí. Caraca, conseguimos escapar? Conseguimos escapar. Caraca, tá aí, rapaziada. Jurassic World. Tá? Primal. Isso mesmo, galera. Missão concluída. Elimine todos os caçadores do acampamento. Resgate o Dino. Isso aqui é o quê? Moedas, tá? Vou botar um continuar aqui, hein? Nosso objetivo é garantir que os dinossauros selvagens estejam salvos de caçadores, bandido ou algo ainda maior. Toca em continuar. Ó, doutor Omar. Pegue umas chaves de caixa e vamos para a loja descobrir o que tem nelas, tá? Rapaziada, vamos clicar aqui na loja aqui. Tá mandando comprar aqui, ó. Caixa de dinossauro comum. Ah, caixa de dinossauro comum aqui, ó. Beleza? Vamos gastar 100 moedinhas. Vamos ver o que tem para a gente aqui, ó. Opa! Todo mundo sabe que abrir caixote é cutuba mesmo, tá, galera? Caraca, que incrível. Caraca, incrível. Olha isso. Tá louco, malandro? Hum. Ganhamos o quê aqui? Ganhamos um... Aguja acerato. Uma aguja. Isso aí, ó. Tem essas moedas aqui, ó, galera. Moeda. Isso aqui é o quê? Experiência de dinossauro. Um agujazinho. Tá, galera? Novo dinossauro resgatado. Caraca, bonitão, malandro. Tá louco, malandro. Tá louco? O que é isso, hein? Boa. Aqui é o quê? Caixa por anúncio, tá? Tem até caixa de anúncio. Depois a gente vai nessa parada aqui. Tá mandando clicar aqui. Beleza? Tá maneiro. Aqui, ó. Mais uma missãozinha aqui. Ah, deve ser, ó. Dinossauro de companheiro demora um pouco para treinar. Mas você criou um vínculo beta com o Trodonte, tá? Interessante. Beleza. Trodonte aqui. Vou clicar aqui. Tá maneiro? Vamos ver o efeito. Tá vendo? Ah. Estou de bola. Ah, tá. Vamos pegar aqui um outro dino. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O... Aguja, né? Tá aí. Vamos... 501. A força, né? Ele aqui, ó. Beleza. O dano do... A investida aqui do Trodonte é maior. A debandada do outro de 6. Dano de dano. Belezura. Show. Vamos jogar aqui. A gente ganha esta energia. A gente tem 30 energias. Então tem que se ligar aqui, ó. 30 energias. Tá, rapaziada? Então... A gente tem um prazo pra jogar, hein? É, fica esperto. Recebemos relato de caçadores na região. Eles querem roubar ovos. Pegar os dinossauros já é ruim. O bastante. Por que querem os ovos? Ah, que pergunta idiota. Não faço ideia. Mas o que realmente importa é que precisamos proteger os ninhos. Hum... Caraca, rapaz. Sério mesmo? Que essa paisagem aqui, ó. Tá louco, moleque. Tá louco, ó. Que top. Ih, agora tem aqui, ó. Aposto que o Aguja Ceratopos conseguirá derrubar. Então a gente tem que clicar nele aqui. Beleza. Show de bola. Derrubou. Já chamo o outro. Já chamo o outro ali, ó. Tá maneiro. Caraca. Largou o aço no tuba. Ha, ha, ha. Vambora. Vambora. Boa. Caraca, rapaziada. Que lindo, hein? Que lindo. Que estraga os monstrão-farra, mano. Vão fazendo uma parada insana. Aqui tem mais, hein, galera. Aqui tem mais. Beleza. Chamei aqui, ó, ele. Boa. Boa. Já tá caçando todo mundo aí, ó. Ih, 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 ih. Caraca, rapaz. Ah, pensei que no... Cadê? Ah, eu não tô apertando no tiro, galera. Esqueci desse detalhe. Não tava apertando no tiro, ó. Coleta DNA de ninhos, tá? Ah, que a setinha já ajuda, galera. A setinha aqui já ajuda pra gente ficar esperta aqui, ó. Pra não deixar essas pontuações saírem dos inimigos que a gente mata, tá, rapaziada? Então vambora, ó. Beleza. Opa, vai passando aqui. A paisagem é topzera demais. Aqui tem mais, hein, garoto. Aqui tem mais, hein. Beleza, show. Boa. Isso aí, ó. Já sai destruindo geral. Caraca, ele me deu dano aqui, ó. Uh, 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 uh. Toma, seu puto. Toma. Ih, ela fugiu. Tentou fugir, mas não deu, galera. Não deu pra fugir. A gente vai pegando aqui esses itenzinhos aqui, ó. Eles vão largando. Beleza, show. Larga o aço, tuba. Larga o aço. Veio ali que eu nem vi, galera. Veio ali que eu nem vi. Tá louco, moleque. Ficou aqui, hein. Ficou aqui. Tá malandro. Tá mandando... Vou vir pra cá. Será que tem mais? Será? Vamos ver. Ó, tá mandando ele no ninho. Deve ter mais, hein, garoto. Deve ter mais escandango ali, ó. Tem, ó. Ó. Vou chamar o grandão. Vou chamar o menor. Beleza. Show. Boa. Isso aí, ó. Se movimenta, tuba. Se movimenta. Tá malandro. Caraca, rapaziada. Destruição total, hein. Destruição total. Que isso, mano. O jogo tá incrível. Aqui tem uma parada na árvore aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo? Doideira, ó. Nessa árvore aqui, ó, galera, ó. Nem é árvore, não. Isso daqui é um... Sei lá. Deve ser alguma câmera. Alguma coisa assim, ó. Tinha que usar uns dashzinhos aqui, ó. Mas isso aqui a gente vai fazendo depois, tá, rapaziada? A gente vai fazendo depois. Ficar esperto, hein. Ficar esperto aqui, ó. Pra ver se... Tem mais inimigo pra cá, hein. Tem mais inimigo pra cá. Deve ter, né? Vai ter inimigo aqui pra cima aqui, ó. Ah, lá. Ih, lá são os nios, galera. Os ovos, eles estão aqui, ó. Boa. Livre-se desses bárbaros e mantenha os ovos salvos. Ó, galera, ó. Ó que top. Beleza. Será? Será que... O gigante vai destruir... Beleza? Será que o gigante vai destruir... Vai destruir os ovos? Beleza. Tá maneiro. Pegou ali, ó. Caraca. E destruiu tudo, galera. Destruiu tudo. Tá maneiro, ó. Boa. Pegamos aqui, ó. Tá maneiro. Aí agora tem que clicar ali, hein, galera. Tem que clicar aqui, ó, pra ver, hein. Deixa eu ficar de frente pra cá. Vamos ver. Ó, já fiquei apontado ali, ó. Ué, não dá pra coletar? Ué? Não tá dando pra coletar? Ah, agora eu tinha que chegar mais perto. Tem vários aqui, ó, galera. Excelente trabalho. Os ovos vão estar salvos no nosso laboratório, tá? Beleza. Show de bola. Vamos ver agora aqui um... Filmezinho aí. Cara, o jogo é top, hein. O jogo é top. Missão concluída aí, ó. Que lindo. Coletar o DNA. Turninho, ó. Beleza. Experiência de dinossauro. Isso aqui, ó. Experiência de domador. Então tem experiência até de domador, rapaziada. Que louco. Ó, desbloqueamos mais uma missão aqui, hein. Mais tarde, ó. Fazer login? Voltar mais tarde, tá? Depois a gente faz login aqui, ó. Vou fazer uma experiência suficiente para subir de nível o seu trodonte, tá? Vamos agora, tá? Beleza. Vamos aqui em dinossauro. Só vários dinossauros aqui, hein. Ah, não dá pra clicar, ó, galera. É, vamos lá. Vamos clicar nele aqui. Beleza. Pra subir de nível aqui, ó. Vamos ver, ó. Tem poder de 45. Vigor de 12. Dano de 8. Vamos ver, galera. Vamos ver, ó. Que melhor aqui, ó, galera. Ah, que melhor aqui. Aqui diz, ó. Tá vendo, ó. Diz aqui, ó. Show de bola. Beleza. É muito importante treinar seus dinossauros. Mas não esqueça que os dinossauros também precisam de treinadores. A gente já sabe, né? Beleza. Vambora, ó. É, garoto. Que tal abrimos a lista? Vamos ver, ó. Os domadores aqui, ó. Tá maneiro. Ela tá mandando aqui, ó. O Mike, tá, galera? Pra subir de nível aqui o Mike. Vambora aqui, ó. Tá vendo? Vai subir 15. Vai subir de poder e 5 de vida. Tá maneiro, ó. Esse daí é bom, hein, garoto. Nível 2, tá? Nível 2. Ih, garoto. Vamos aqui, ó. Completar a última missão, rapaziada. Ó, não sobrecarregue se estiver sem energia. O DPVS não vai deixar você começar uma nova missão, ó. A gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Ah, aqui a 30 segundos ela sobe ali. Vamos ver se vai subir mesmo. Então, rapaziada, esperei acabar o tempo ali e subiu. 30 barra 30, tá? Vambora aqui, botar um jogar aqui e vambora. Vamos com tudo que o Kuro vai comer. Isso é verdade, Janice? Quer dizer, temos informações de que eles estão usando escudos. Hum, escudos? Aham, tecnologia de ponta, né? Acredite, o Aguja... Aguja? Eu vou botar aqui assim. Aguja, tá, rapaziada? Quebraria isso como se fosse palito de fósforo. Tá maneiro, ó. Vamos ver aqui, então. A gente tem que ver. Agora já estamos em um outro cenário aqui, ó. Ó, piseira demais, tá? Beleza, ó. Ó, ó. Ó, repara aí que os caras já estão de escudo, galera. Os caras já estão de escudo. Os outros catadores estão usando escudo para proteger. Beleza, tá maneiro. Bora. Larguei aqui, ó. Hum, chance... Chame sua Aguja, tá? E vá para trás deles enquanto... Opa, show. Chamei. Chamei também os dois, né? Chamei também os dois. Tá maneiro. Boa. Já detonou, hein? Já detonou. Aí sim. Beleza, tem que esperar encher aqui, ó. Para chamar de novo. Tá? Tem que esperar encher aqui, ó. Boa. Vambora aqui, hein? Com certeza vai ter que chamar de novo aqui, ó. Invada o sistema da torre, tá? Invada o sistema da torre. Beleza. Ih, moleque. Cadê o de escudo? Aqui o de escudo aqui, ó. Ó o de escudo aqui, ó. Tá maneiro. Não adianta, rapaziada. Meu dinho é carne de pescoço. Pode fazer o que vocês quiserem aí que o meu dinho busca. Busca vocês no inferno. Vamos ver aqui, hein, galera. Vamos ver aqui, ó. Para onde que a gente vai? Ah, tem a rua. Ah, a setinha ali, galera. Eu tenho que aprender a me ligar nessa parte da setinha, tá, galera? Ó. Beleza. Chama aqui, ó. Show. Tá maneiro. Boa. Ó, isso aí, ó. Tem de vestida aqui, ó. Tá maneiro. Tá com o escudo, mano. Safado, né? Esse do escudo aqui tá pilantrão, hein? Tá pilantrão. Vambora aqui, ó. Seguindo aqui, ó. Boa. Tá mandando vir pra cá, hein? Tá mandando vir pra cá, ó. Vamos chamar o gigantão. Beleza. Show. Capotou. Capotou. Ha, 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 moleque. Caraca, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Vocês viram isso? Ah, cadê os poderes dele? Não veio? Não veio os poderes dele, hein? Não veio. Opa. Vou chamar aqui o... Chamar ele de novo aqui. Caraca. Ficou fácil, galera. Ficou fácil. Recua, recua, tuba. Recua. Recua. Boa. Tá aí, ó. Aqui, ó. Caraca. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Chama de novo. Chama de novo. Caraca. Pega ele ali, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Boa. Caraca, rapaz. Essa foi complicada, hein? Essa foi complicada. Quase que eu não passo. Que isso, hein? Tá logo? Se importa dar uma olhada naquele computador? É... Nos avisa se encontrar qualquer coisa. Claro que eu vou lá. Não existe hora errada para ganhar um presente de Natal. Que loucura. Estamos chegando no Natal, né, rapaz? Estamos chegando no Natal. Beleza. Vamos lá no computadorzinho lá, rapaz. Beleza. Estou de bola. Vambora. Clica aí. Vamos ver o que tem. Ih, rapaz. Te voou a torre ali, hein, galera? Te voou. E aí, Omar? Já sabe o que é de Natal? Ué, por Omar que vai perguntar, né? Para mim, não? Faz na terra aos dinossauros de boa vontade. Manhã não custa nada. É, garotinho. Tá top, moleque. Aí, ó. Missão concluída. Tem uma paradinha aqui de frente aqui, ó, galera. DNA de Dracorex. Ó. Dracorex. Ô, show. Ó, novo dinossauro. Ô, rapaz. Tá louco, moleque. Que lindo, hein? Hi, hi, hi. Moleque. Topzera demais. Beleza. Conseguimos ele. Ó, concluiu o prologo. Prologo, prologo, é. Desbloquear capítulo 1. Beleza. Show de bola. Opa, várias paradinhas aqui para a gente aqui, ó, galera. Parabéns. Treinamento básico já acabou. Agora vamos conferir o santuário. Tá, rapaziada? Aqui, ó. Tem essa santuária ali. Santuário é a nossa parada de nível ali, né, rapaziada? Ó. Vamos dar uma olhada em sua campanha. Beleza. Clicando aqui. Tá maneiro. Vamos ver aqui, ó. Suas conquistas e tarefas podem ser visualizadas aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem a tarefa aqui embaixo, aqui, tá? Aqui tem as conquistas, ó. DPVS concede recompensas por cada conquista atingida, tá? Só que tem a... Aqui, ó. Aqui não diz, né? Ah, aqui tem as paradinhas aqui. Mas não diz o nome, ó. Tá vendo? Nova jornada concluída. Vamos resgatar aqui, ó. Show de bola. Beleza. Aqui o quê? Não diz. Não dá pra ver também, tá? Veio todos os funcionários da EPS. Ainda tem... Beleza. Vamos pular aqui, ó. Tarefas, tá, galera? Tem mais coisa pra coletar, hein? Tem mais coisa pra coletar. Conclua a missão do capítulo. Beleza. Ganhamos esse dinossaurozinho aqui, rapaziada. Chave da caixa de recompensa DNA comum. Beleza. Coleta aqui, tuba. Coleta aqui, ó. Beleza. Onde veio hoje o nome desse dinossaurozinho aqui, rapaziada? Sei lá. Onde veio o nome dele aqui, ó. Vamos coletando tudo aqui, ó. Mais chave aqui, ó. Ah, chave aqui em cima, galera. Resgatada aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Vamos resgatar mais 20 chavinhas aqui, ó. Boa. Tem. Vamos coletar aqui, tubinha. Show. Aí sim, rapaziada. E aqui. A gente não conseguiu pegar ele aqui não, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ah, aqui. O malocefalo, galera. Vamos falar cefalo, galera. Vamos falar cefalo. Vamos resgatar aqui, ó. Show de bola. Viu aqui. 1800. Beleza. Show. Resgata aqui mais um pouquinho, tá? É, moleque. Vamos resgatar essa paradinha aqui. Eu podia ter visto que é isso aqui, ó. Dá pra ver. Ah, era energia, né? Era energia. É energia diferente ali, ó. O que é isso aqui, rapaziada? A pedra? Tá louco? Que doideira, rapaziada. Que doideira. Aqui tem as conquistas. Ah. Vamos resgatar aqui. Será que a gente está resgatando aqui, ó? Consegue desbloquear aquele dinos lá? Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver aqui, hein. Ó. Ih, não para de coleta. Vamos coletar, hein. É, moleque. Recrutador desbloqueia os novos domadores, tá, rapaziada? Isso aqui é o quê? Dá pra querer... Ah. Ambares, galera. Moeda ambares. Isso aí, ó, garoto. Isso aí, ó. Beleza. Conseguimos as paradas aqui, ó. Tarefa. Não conseguimos pegar aqui. Não conseguimos pegar. Vamos voltar aqui, rapaziada. Ah, aqui, ó. Boas-vindas de... É... Boas-vindas de volta dia 1. Tá, rapaziada? Isso daqui dá um calendário, beleza? Beleza? Meu irmão, calendário. Você vai ganhar as paradas aqui, ó. Ó, caixa de dinossauro épico. O que é isso aqui? Dinossauro raro e dinossauro comum. E aqui? Vamos ver. Caraca, DNA de velocirápido. É aqui o quê? Velocirápido e velocirápido. Opa, será que a gente consegue um... 30 dias a gente consegue ele? Beleza, tá, rapaziada? Aqui tá pedindo meu nome aqui. Vou ver se consigo colocar tubarão. Vamos botar aqui, é... Ponto YT. Vamos ver se vai, tá, rapaziada? Vamos ver se vai. Ô, tubarão.YT. Não vai, tá, galera? Não vai com... Com o ponto, tá? Então, galera, vou parar aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu, tomo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.